Música Na divisão do campeonato baiano, o Touro recebeu o Galícia no Joia da Princesa e perdeu por 2 a 0. Veja aí como foi o jogo. Precisando vencer em casa, Max começou assustando o goleiro do Galícia com essa bomba. E tinha mais no arsenal dele. Outra pancada para fora. Força o Fluminense já tinha achado. Faltava direção. É, mas quem achou foi o Galícia. Douglas, 1 a 0. No segundo tempo, o Touro até que achou a direção. Só que mais uma vez, foi o Galícia que mostrou como se faz. Um golaço de Júnior, dando números finais à partida. Fluminense de feira a 0, Galícia 2. Desculpa a torcida, parabenizar pela festa que vem fazendo, pelo apoio que todos estão dando. Desculpa novamente. E que a gente possa dar a manhã de campo, que a gente não possa dar mais, que a gente possa te ensinar demais. A gente tem que levantar a cabeça, que quando a filha tem outra batalha, a gente não pode deixar as batalhas. A gente precisa se demitir, a gente conseguir o bóton que a gente perde ali de casa.